Nazaré realizou uma das etapas do Campeonato Baiano de Bandas e Fanfarras, com apoio da Prefeitura Municipal. Inscreva-se no canal TVNASA e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos, assim você ajuda nosso trabalho. Aconteceu, neste domingo, 27, mais uma etapa do Campeonato Baiano de Bandas e Fanfarras no Largo do Maria Fumaça, Tambor com Baquetas Mulher com Orelhas de Coelho. O Campeonato Terceiro com Fênix, promovido pela Associação Cultural de Bandas, Fanfarras e Filarmonicas da Bahia, com apoio da Prefeitura Municipal de Nazaré através da Secretaria de Cultura e Turismo, contou com a apresentação de mais de 15 fanfarras e bandas de vários municípios da Bahia, e entre elas, se apresentaram a FAMAB, a Bamasfim e a Fênix, originais de Nazaré. A Prefeita Eunice Soares Barreto Peixoto não tem medido esforços para fortalecer e abraçar as manifestações artísticas e culturais de Nazaré. Informação NASA News.